Tá, então a gente ia só terminar de bater no Império aqui né, que é basicamente o nosso objetivo E os anões, que também tá bem quase, a gente meio que já pode dar por encerrado Porque senão já vai virar conquista mundial né, porque senão, por exemplo, declara que é aqui na Bretônia A gente já puxa os elfos, aí vai ter que bater na Bretônia, invadir o Vortex inteiro E aí fica nesse loop eterno Então pra evitar isso a gente só vai destruir o Império e os anões E é isso, peraí Que já biroca, coloca a armadura Deixa eu mexer na ordem aqui vocês Stephen Eu tava querendo ver quem tava ali com Com a cidade mais atrás aqui né Ninguém Herc aqui tá devastado e Forja do Brunso tá com o Rochland É, aqui a gente ia pegar esses caras aqui que Tiveram essa brilhante ideia de tacar a gente cá atrás né Então primeiro é a Elspeth E agora o Marius Tá bem aqui primeiro na Kragmare Porque o Império tira 5 stacks aí por turno, aí é difícil Aqui a gente pode colocar de novo o Termínio 13º E aqui a Liderança Xaropinho A gente consegue acessar esse cara ali Não Porém dá pra eu tentar ficar aqui parado e ver se ele vai precisar de mim Aqui ele vai vir Ou embosca Que ele vai querer vir aqui pra baixo pegar o meu vassalo talvez Aqui tá sob controle E pra cá então A gente só foi ali pegar a cara que casa com o nosso vassalo Pode colocar a recense de magia, Moldskin Que ele vai querer ser pelo último ponto Quem é você, para aumentar a mobilidade Pode subir pra cá pra saber onde que os cara tá Quick, subir de leve de novo O cara ganha de leve muito rápido Tá nem lutando Cérebro A gente tá cercando o Berserai Que nem mais nosso vassalo ainda não tá na alcance Eu vou segurar essa bagaça até dá atenção velho Já tô tomando na verdade Tá você pra vir pra cá mesmo E esse assassino aqui Pode tacar na guarnição do Super Tá e já biroca Aqui ele é um dos últimos Esse não é um dos últimos Esse é o penúltimo A gente tava indo pra Mata dos Grifos né Esse aqui que o imperio tá aprontando aqui Ulrich the Black Não 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 É É quase 50% dos 50% velho É um risco Agora você quer correr ou não esse risco é com você Hum Então Ah só passei Ah só passei 12% Pior que não é não velho Te garanto que é mais de 40% velho Que posso fazer se vocês compartilham no meu azar? Hum Não Não Mas Por um teca o Boscada não pegou, mas tá bom Acampou do meu lado e já é vitória, dá pra atacar ele Não dá pra confiar nisso não Infelizmente os saques são realmente difíceis Eu queria achar a parada dos String Elements que funciona Que é tipo um saque em conjunto Quer ver se vocês fazem esse saque individual Tipo, alguém começa um saque e todo mundo pode se juntar E as vezes dá certo e as vezes não dá E todo mundo perde junto ou vinha junto Esse eu acho mais legal Treinamento intensivo, eu faço prever que mais gritarias e posições terríveis Conseguem garantir resultados favoráveis Tá, deixa eu mexer aqui E... Forte do Bronze Agora a gente ataca Cragmare Você não é foda Vitória pica, obviamente O exército aqui tá cheio de artilharia Eu vou... Lutar lá Pra gente não perder de graça aí um monte de unidade O que quer matar o exército é o Valmir O Valmir é foda Foda Ah Ah Hum Hum é esse mapa Hum Hum Tá, tá, tá Dá pra gente atacar por aqui O que, o que? O que, o que? Prontos! Prontos! Que ordem? Rattling Gun! Prontos agora! Prontos! 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 Nossa, o ângulo perfeito para o cara atirar aqui! Sim! Muitos lindos do caverno! Que os seus desejos têm! Prontos! 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 É, vocês também podem girar para cá, né? Que seria uma boa! Já que tem um pessoalzinho ali, ó! Prontos! 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 Pega Minon, boa tarde! Ta tendo sorteio! Vamos lá. O artilheiro atirando ali está sempre no save. Deixei você aqui embaixo. Perdão, hein. Ei, tem uma toy me acertando daqui? O que está me acertando daqui? Não é esse morteiro. Essa toy aqui? É essa toy aqui. Então vamos até ali, né? Capitão de guerra. Capitão de guerra. Capitão de guerra. Não, buga não. Tem um cooldown, comandante. Capitão de guerra. Cilipe e catapulta! Vim pro establishment! O que, o que? Diga... Vem vocês aqui também? Vocês... Preciso deixar alguém protegendo a atilharia aí, o resto pode ir pra frente. O que temos aqui? Os pingardeiros? Sim, vou abrir o turno no céu, praticamente. Vão nos proteger? Ela sabe que nós lutamos. Clã! O chefe! O chefe! O chefe! O chefe! Vamos pegar essa torre pra começar, né? Depois a gente vê o que faz. Ae, aqui... Vamos jogar pra cá. Não é possível trocar 13 vezes quando se tivesse uma magia, mas está tocando, dislike Agora vou jogar uma praia de pistola aqui atrás deles Primeiro nessa porra de novo Deixa eu mandar um WhatsApp pro Eric aqui, pera aí Não, vou mandar não Pegou o Facebook ali Cervam bush E foi grande Preciso, espera fora Aquece feito Por um pulo T 알아 põe Esse portão da bala, hein velho É bem essa linha aqui. Nossa, vai pegar no céu uma parada Ah, até que... até que deu bom Só entendi por que deu erro de magia, se essa magia tem sido de erro Sigmar! 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 Seus irmãos a de psychologicalenario Sigmar há Dennis e muito, session! �- Hum, eu achando que meu... Minha galera tinha sucedido em pegar esses caras aqui. Master of Masters! Ah, agora! Sim! Esquecimento! Lanrots! Rekings! O portão deles ali caiu. Nossa, falta a galera aqui no meio. Rolou, o cara zoou o Matheus ainda. Só que o cara não aposta. É o medo, é força do cagaço, move a humanidade. Vamos lá pro meio. Vamos lá pro meio. Beholder of truth! The gods have abandoned us! Yes! Get them! Our tail's yours! Stormvermin! Ready, get ready! Fight! O que vai acontecer aqui no meio? O que eu estou fazendo aqui? Agora sim. Veja a fé aqui no meio. Olha o louco bicho! O que ele está atirando aqui? Beleza, um relâmpago dimensional super motivado Passando todo o Weaver Qual é o catapulto que está atirando? Sei lá Pode pegar esse meio ali Aí você pega esse daqui Tem mais um só Que é aqui, né? Então faz o seguinte, pega aqui Aí você pega ali E aqui meus berremotes Chega mais, tem que portar aqui, ó Ué Não dá nada Vou colocar uma clausse para vocês poderem duelar só por... ... 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 Quick, quick! Parece que já é nosso, né? Vamos pegar os palmeiros da muralha aqui Não consigo bater, aparentemente Ah, beleza, já peguei os dois pontos Contou, é Vai demorar muito de necessário Tá quase o fim da campanha, Arthur Não, vocês não vão ficar expuletando boa enquanto isso Para os 13, sim, sim Aqui pode pôr aterramento E seu último ponto, liderança Tá, você, já mexi Charopinho, o cara fugiu da gente, mas não fugiu Tá incontestável Tá incontestável Tô chamado todo mundo aqui Vai demorar muito de necessário Vai demorar muito de necessário Aí aqui a gente coloca Investida Não, sorteio ainda não, Tom Sorteio ainda não vai ser hoje Só comecei ele hoje Vitória incontestável, agora sim Sena augmente ele Sorteio, defesa Fechar Há uma Berzyck O mundo é impossível Agora é vermentais de verdade O mundo é impossível O mundo é impossível A melhor A沒 da A melhor Cerca-caraca Doce O騎as O O O Beleza né, o Wolfram aqui é um deus, velho. O cara sozinho com aquele exército ali tira toda a minha guarda obsidiana. Vamo lá então. Bom, o Império aqui aparentemente a gente virou o elvo da floresta, né, pra atacar a floresta aqui. Um storm, Vermin! Pronto, pronto! Pronto, pronto! Pronto, pronto! O que é o Wolfram? Pronto, pronto! Pronto, pronto! Pronto, pronto! Pronto, pronto! Pronto, vamo! Pronto, vamo! Vamo, Vamo! Vai a bateria de foguete, você consegue! Você não tá tirando a bateria de foguete que eu pedi? Pronto, pronto! Bateria de foguetes Aí ta bom de mira em Ae, ae, ae sim Os caras de caindo de salva no bagulho ali Já era, ta inutilizado Back underground Back underground Vindo pra cá, vindo pra cá que só tem piqueira ai Skitter de leque E aí você vai, e aí Piqueira, sim Nossa, minha ratalha de saiu já sem vida Vindo Todo mundo pega o Wolfram Vou segurar ele no lugar Pra ele aprender Sim, sim, sim Apressa Apressa CHAM TAMOM USU MIA Dove, dove, dao Viu, nostalgia Sculpa aqui VITÓRIA PÍRRICA! VITÓRIA PÍRRICA! Tem esse bot que é quem acerta o emoji. Botas foi o emoji aleatório e quem acerta os dedos fica o valor. Não, não é essa aí não. Negócio de saco é legal, mas eu quero saco em conjunto e todo mundo perde e todo mundo ganha. Ninguém vai poder falar, olha lá Azango, o cara está trapaceando. Aí todo mundo perdeu junto e todo mundo ganha junto. Saírinho da alegria Você pode testar autos, você consegue acessar esse comando do Rafa aí? Vá! 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 Vamos sem saquear. Eu acho que o conceito desse comando Raffle na verdade é o seguinte, você vai criar... Eu vou especificar no texto que você tem que dar uma quantia de pontos para você chamar esse comando. Aparentemente perto da cidade. E quando você chamar esse comando, por exemplo, você começou o comando com... Com sei lá, 1000. Vamos atacar. Ok. Espera e acabou. Você começa o comando com 1000. Por exemplo, o Zen começou um saque com 1000. Aí você coloca essa. Coloque exclamação join e a pontuação para entrar. Então você vai lá, exclamação join, 100. Ao invés de 1000, vai 1000 e 100 o prêmio. Aí vai outra pessoa, vai virar 1200, 1300. E assim vai aumentando quanto mais pontos a pessoa vai colocando. Sem limite, tá ligado? E aí depois disso ele vai sortear dois vencedores. Então não seria um saque em conjunto, seria mais um PVP, tá ligado? Então até o duelo eu posso tirar depois. Porque isso aí já vai contar como duelo e saquear, praticamente. Aí vai de vocês. Quantos pontos vocês vão jogar na pool aí para a cidade ganhar, né? Porque qualquer um pode ganhar. Não, não é trabalho. Já funciona assim a lógica dele. Nem vai precisar da hitball, velho. Eu entendi agora como ele funciona. Só tem que melhorar as mensagens aí para entender. Porque você pode colocar ponto nesse join. Tá aqui. Midenheim caiu. Opa! 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 Se o Midenheim caiu eu tenho interesse. Olá, tudo bem? Oh, meu gordinho, Andrea. Opa! Quero silver dar um-amer. Fico do grão não vai cair agora. Alto, alto não! E aqui, vamos para a Zulfbar Antes disso, ataca o exército dele Fracassou, parabéns por fracassar Derrota corajosa Vou chamar meu amiguinho aqui Chega mais Xaropinha Sobe aqui Aqui pode botar alimento Jabiroca, a gente pegou a cidade Xlave está com os trolls agora Little master Little master O Ikt não estava querendo ser mavassado não Vou tirar esse lobinho aqui Tem essa cidade que também desanudou se pegar ainda E aí, aqui, passo mortal, melhorar essa barricada Barricada não, tirar a infantaria A gente está precisando de dinheiro atualmente, né? Porque os desafios que eu tinha aqui de brigar já passou Vai fazer campanha de troll um dia, se eles ganharem votação? Sim Joga qualquer coisa, só para você ganhar Não, livre! Maldito Thorgrim, matou meu vassalo Sim, meus vizinhos estão discutindo nível casas de família Só para ver se não tem ninguém perto do portão aqui, né? É, porque é a última vez que esses vizinhos da frente brigou, velho Eu tive que ir lá fazer os cachorros descer Porque o cachorro não morder o cara, porque ele estava caindo do portão É isso, né? Comida com moeda de troca, até daria, cara, mas assim, não sei Sei lá, sei lá Ah, ele nem é meu, eu estou falando que eu achei meu vassado uma cota já, mas ele era militar, eu não sei o que eu estou falando que ele é vassado Tinker, tinker Pegarei Middenhaim, porque sim Pegarei Middenhaim, porque sim Pegarei Middenhaim, porque sim Pegarei Middenhaim Under Middenhaim Hum, é level 5 só Aí é Pegarei Middenhaim Ah, se pegar o Forte do Bronze eu tenho que brigar com o Rochland, não está nos meus planos Eu estou ligado a marca que tem lá que dá muito dinheiro, até como de ordem pública e outras coisinhas Qualquer facção que segue a ser saída Ok, martela não O que é aquilo que eu peguei ali? Skaven Plastro, essa poção fecha junto dos outros, costura carne e está com o seu de filho do mortais Ah, a gente já pega isso aqui já Pode tirar isso aqui Preciso de alguém para ele pegar A cidade do Thorgrim Não vou libertar a tortinha, né Mas quando você quiser pegar a cidade para ele Vontade Ah, Tofu Quem tem o dom de matar precisa ser igualmente abre na arte de não morrer Defesa pessoal do herói mais 15% de chances de ferir agressores Chances de sucesso das ações de heróis inimigos menos 15% na região Aqui a gente põe escorregadio E aqui nesse maguinho a gente coloca Edemônio Negro Vai matar o arco escolhido eterno? Ah, acho que não, Vertor, porque meu objetivo como escape não seria impedir o fim do mundo, né Assim, eu seria impedir o fim do mundo e trazer por minhas próprias mãos Mas eu realmente não pretendo brigar com arco nessa campanha não, velho O Uffenburgo está sem dono? Mas acho que tem ouro sem dono? Ah, não A pressão minha ou o arco está demorando para chegar, velho? Queria achar um mod que estivesse funcionando para trazer o arco em determinada turma, velho Porque essas condições de fazer ele vir, ah, determinada província, força Eu nunca sei essa merda, velho Eu nunca fico vendo quantas províncias eu estou aqui no momento para ver se o arco vai vir, né Tipo, eu estou com 15 Acho que ele só vem acima de 20 Ou é 18 Porque se ele viesse rápido, pelo menos eu vou enfrentar ele, daqui a pouco ele está aí e eu vou enfrentar Mas sem saber quando ele vem é difícil, velho Quantas cidades anões tem? Só uma Então, essas condições é... é uma bagaça muito estranha, velho Quero achar o de... escolher o turno mesmo que tinha antes que parou de funcionar, tá ligado? Lembra que a gente tinha um? Que causa não saber quando o caos chega, exatamente, velho Quero saber quando o caos chega Para planejar minha campanha Não precisa ser um número exato, tá ligado? Se fosse um intervalo, nossa, ele vai aparecer entre 140 e 150, aleatório Sei lá Tá beleza, já aceito Cê é louca lá? Conta seu igual... ah não, não era do sumo cifador Eu ia falar igual do Einstein, mas... Não, o sumo cifador está no conto Não, não é do sumo cifador Sem pelos Sem pelos Não, eu não quero Não, não quero Hum, os trocos devastaram e gerou uma ruína do caos Já leu o manual do Hammer 2? Com certeza Com certeza eu leu o manual Mood Skin, vem pra cá Me abençoe como um Senhor Apenas o mal e o mal e o mal e o mal Apenas o mal e o mal e o mal e o mal Sim, sim Engenheiro mestre Espanhol O contrato do Eschen A campanha vai estar devidamente encerrada O contrato do Eschen A campanha vai estar devidamente encerrada Eu não sou muito de prolongar a campanha assim né Pega o meu boy embora, eu estou jogando em live Depois pra postar no Youtube ficaria gigantescamente gigante Se eu ficar, ah eu vou bater na baritona também Já tenho emendado para os elfos Só em campanha for fora Não tem que ter Pensando em quanto tempo eu já estou jogando ela A campanha é a espada Não tem que ter que perder a graça Mas eu só diria que fica meio exaustivo mesmo. Perder a graça, não, que sempre é legal jogar Warhammer, mas enfim. Pra postar eu acho um saco, quando demora muito. Pra jogar em live eu realmente não me importo, de estender aqui, mas eu sempre tento jogar pensando já depois que eu vou ter que postar. É sempre um reaproveitamento. A Durst deu 28. Acho que foi perto igual a do passaralho, o passaralho deu por aí também. Será que 30 horas? É, por aí. As partes cortadas é só load, cortando load já dá o tempo desses 30 horas aí. Primeiramente tem vídeo de uma hora e dez, uma hora e certinho, menos. Artes marciais exóticas, as técnicas avançadas que os assassinos que eles aprenderam no extremo oriente parecem bem exóticas, mas são muito eficazes. Vamos ver essa galera de nippon aí, né velho. O terceiro jogo. Motos quem terá a honra de pegar a última cidade? Não, porque ele não alcança. Não tem muito o que fazer, só ficar quietinho aqui no Berslake, amiguinho. Espere aí, que no próximo vai acabar já. Campanhas caóticas são sempre chatas, são desnecessariamente longas. Então, é o que eu falei ontem aqui quando a gente estava jogando. Tem os seus bons e maus. Se você estiver jogando uma campanha caótica, é bom porque você sempre tem quem atacar. Então, por exemplo, se eu quisesse continuar essa campanha aqui, poderia atacar qualquer um do império. Talabecland, Rochland, a Bretona que estava passeando aqui também agora, poderia atacar ela. Poderia brigar com o caos. Agora, se você está jogando de ordem, você tem que ficar contido, tá ligado? Você fica contido, porque depois que você bate em todos os inimigos, Orcs, Avens, toda essa galera aí que não é forças da ordem, né? Você fica... Beleza, o que eu faço agora? Nossa, só tem inimigo do outro lado do continente agora. O que eu vou fazer? Interceptação. Adeus, crag. Diga adeus, gonadigos. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Para que o caos fazendo todo trabalho aí pra mim de bater no resto do império. Nem preciso me esforçar, velho. Só preciso destruir as facções principais e o resto tá morrendo... Pelas mãos da máquina. Item de poder. Informar ele com o senhor que você julgava menos safado que os outros têm suma piadas que os pertences. Um item muito poderoso cai nas garras dele. O normal seria oferecer a você o objeto como tributo, mas ele tomou para si. Ó céus. Por ir de forma menos sutil. Bude gangas, gangas, não despertam o nosso vosso interesse, mas tal afronto é digno de punição. Aumenta os tributos. Ok. Que definitivamente você estava precisando desse dinheiro, né? O que é isso aqui, mano? Ah, é o Grimm montado no girocopter dele de montaria. Agora pica! Excelente zero de patrulheiros, eu diria, viu? Vamos lá então fazer essa última batalhinha aqui, dessa campanha, né? Depois disso terá acabado, eu acredito. Vamos lá então fazer essa batalhinha aqui, eu acho que é o mesmo grupo que eles. O que é isso? Você pode ficar mais atrás aqui, né? Com vocês aqui, e os monstrinhos vêm pra cá. Apenas o fãs, que é o que? Apenas o fogo! Apenas o fogo! Apenas o fogo! É, não atira morteira que a Kate cuuuuidaaa Não atira, não atira, fica de boa By the ancestors, I'll have vengeance Eu vou passando pra cá vocês aí, morteiros Olha o Grimm aqui, olha Um senhor anão, fala aí, um senhor anão que monta, um girocopter É estiloso pra caralho, não sei como é que não tem isso no jogo base É pra acertar ele, no entanto, é um cabalinho maior, né Tá prelo, tá prelo, o cara tem bomba caramba Só me atragalhar ele Mayday, mayday Glória, morrer Adeus Lá se foi ele Nós estamos em poesia e levando a água Ele vai morrer Eu não podia realmente Ele vai morrer Ele vai morrer O modelo do Grimm é mais bonito agora Muito mais bem trabalhado Quebra ferro ali no fundo Bom, aqui é só ratalhada invocada, né Então... Fogo no buraco Está morto Tem um apoio, com o henro Não tem um apoio Não tem um campeão Não tem um campeão Amor Desculpa Há pontos zem np Tem um campeão Não tem um campeão Não tem um campeão Lá Achei, achei! Cid-me-e-mão! 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 Nós somos todo mundo! Sim, sim! Não conseguem! Sabe-me-me! Sim, sim! Espere-me-me! Rápido! Passe-me-me! Cabeça! Cabeça! Que ordem? Que ordem? Eu vou te ajudar! Agora! Sim! Cabeça! Traga-os a nossa força! Adeus! Os potes de trito dar a volta ali, mas... Fracassados! E é isso, a última saída dos anões... Mas tá na mão. Eu posso terminar de matar um Beligar pra não afetar a resolução automática depois, né? Fie... É sinistro na resolução automática. Pronto. O cara é incrível! Incrível! Grande vitória! Diga, diga os clãs! Mas enfim, assista o filme. Pra vocês verem a galhofa. A bandeira das pragas rastejantes. Graças aos rituais dos roedores, essa bandeira gera um surto de energia na unidade que a carrega. Agora! 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 Não! Você precisa do meu Token de Token de Warp! Falta só a Escobede a morrer aqui. Aí acabou-se! Olha, o Quick P é muito XP sem fazer nada, velho! Incrível! Obrigado! Obrigado de insetos! É, então! Pra quem eu dei insetos é extremamente difícil, porque tem cada close na cara dos gafanhotos enquanto eles estão alimentando lá, que é realmente nojento. E também gafanhotos fazem aquele negócio nojento de inseto, que é... Na troca do exoesqueleto, eles costumam cobrir o próprio exoesqueleto pra ficar mais forte, né? E... tem cena disso, é tipo... Bleh! Bleh! Insetos, né? Pra que? Pra que inseto quando você tem um lançar chamas? Caras da Caraca foi de base... Mas eu assisti um que eu achei até... achei bom! Eu vi uma galera falando que achou ruim, mas... Eu gostei até, velho! Que é Céu Vermelho Sangue! Também tá lá na plataforma vermelha! Que é basicamente uma mãe que tá viajando com seu filho de avião, e essa mãe aparentemente é uma vampira, só que ela tá disfarçada, né? Pra não parecer uma vampira! E aí o avião dela é sequestrado! E ela tem que ficar todo o voo tentando se esconder com vampira, e obviamente que não dá certo, né? É legalzinha até, velho! Bleh! Bleh! Conspiradores! Pode premiar o covarde, tanto faz! Aqui pode vender! Porque é isso, amigos! Terminamos aqui a campanha! Destruímos a noite, destruímos o Império conforme previsto! E, cara, é muito legal essa facção aqui, viu? No geral, você tá dando um pequeno... Uma pequena review aí desse mod do clã Vucoso! É um clã divertido de scaven! Não tem nenhuma mecânica assim que você fala que é a única deles, né? Porque realmente não tem! É scaven por si só! E... Mas as unidades novas são bem legais, cara! E as construções também que afetam, principalmente a facção aqui, As obsidianas lá, né? Realmente dão bônus muito fortes! Junto com os marcos, né? Então compensa bastante sim! Investir nessas coisas! Então, pra quem tá enjoado de jogar com os scavens que já estão no jogo aí, Compensa sim baixar esse clã Vucoso! E também todos os outros clãs pequenos que tem por aí! Que tá cheio na oficina, né? Então até a próxima campanha e... Falou pra quem estiver vendo pelo YouTube! Tchau, tchau!